Bom dia, RPGista! Aqui é o Leonardo Chaba e você está escutando o Pensando RPG. E hoje vou falar um pouco sobre o Dumbledore, de Harry Potter, e sobre o Gandalf, de O Senhor dos Anéis, e não o do Hobbit. Vocês já entenderão o porquê, mas até que eu vou comentar um pouquinho sobre ele também. E quero falar dos dois justamente porque, apesar de ambos serem comparados sempre por algumas similaridades, eles são dois tipos diferentes de personagens, opostos até, eu diria, e um desses tipos, o representado por Dumbledore muitas vezes é colocado como um tipo de personagem ruim, que não caberia existir como protagonista de uma história ou como um dos personagens em uma aventura de RPG. E a questão que vou colocar é, isso é verdade mesmo? E a resposta é que não, mas para que possamos entender isso com clareza, teremos que falar não de dois, mas de quatro tipos de personagens e de três combinações possíveis. Pois é, senta que lá vem história. Mas pra começar, claro, precisamos falar dos dois primeiros tipos e o porquê de um ser mal visto por algumas pessoas. Os dois tipos de personagens aqui representados por Gandalf e Dumbledore seriam os personagens dinâmicos e os personagens estáticos. E você perguntaria... Ei, Léo, o que seria um personagem dinâmico, meu bom rapaz? E bem, esse seria o exemplo do Gandalf. Embora, confesso, ele não seja o exemplo mais perfeito disso. E já explico o porquê. Mas como tinha esse paralelo com Dumbledore, ficava legal. Mas é um personagem como o Gandalf e a maioria dos protagonistas dos livros que lemos e dos filmes que vemos. Esse é o personagem que se modifica ao longo da história, que possui um arco, que é um quando a história começa e outro quando ela termina. No caso do Bilbo, por exemplo, em O Hobbit, temos um personagem bem caseiro, avesso a aventuras, até medroso, mas que evolui e se torna um aventureiro esperto e corajoso no final do livro. Ele é basicamente outra pessoa e o mesmo vale para o Gandalf, que começa a saga de O Senhor dos Anéis como o cinzento, sendo até levemente tolo ao confiar em Saruman e submetido ao seu comando. No final, porém, ele termina a história como Gandalf, o branco, e no livro quebra o cajado de Saruman, tendo se tornado, na realidade, o líder dos magos. Depois disso, ainda vai para Alemar. Mas aqui que digo que, mesmo em O Senhor dos Anéis, Gandalf poderia ser considerado por uns um personagem estático, pois, apesar dele ter um arco de combate, morte e ressurreição, tornando-se praticamente outro ser, muitos poderiam dizer que os traços de personalidade que o caracterizam se mantêm. Ou seja, ele não teria mudado tanto. Agora, no livro, isso é menos verdade do que nos filmes, pois, como o branco, ele já é um Gandalf mais distante do que era como cinzento. Já em O Hobbit, o Gandalf é definitivamente um personagem estático, mas, ao mesmo tempo, é um personagem que chamamos de redondo. E o que seria isso? Bem, um personagem que possui alta complexidade, que toma decisões difíceis e possui múltiplas camadas. Em geral, todo personagem dinâmico é redondo. Pelo menos, não consigo lembrar de um que não seja. Mas os personagens estáticos podem ser redondos ou o que chamamos de personagens planos. E é aqui que vem a confusão. Um certo preconceito com os personagens estáticos que surge do fato de que muita gente classifica personagens estáticos e planos como se fossem apenas um. Mas não, eles não são. Dumbledore, em Harry Potter, como Gandalf em O Hobbit, é um personagem estático e redondo, de alta complexidade, e isso se opõe ao personagem estático e plano. Os personagens planos são aqueles que têm uma ou duas características que os definem e, em geral, são sempre estáticos. Afinal, se passarem por um arco e mudarem, tornam-se dinâmicos. Os vilões caricatos, por exemplo, são sempre estáticos e planos, que poderíamos chamar aqui só de personagens planos, fazendo uma divisão entre personagens dinâmicos, personagens estáticos e redondos e, por fim, os personagens planos. Mas sim, os vilões caricatos, como Lobo da Estepe, no filme da Liga da Justiça, são planos, já que, em geral, possuem uma única característica que é ser mal. E não mudam nada ao longo da história. Temos aí muitos vilões de 007 também, e alguns personagens secundários também costumam ser planos, especialmente em filmes de terror, por exemplo, em que temos o estereótipo da menina popular e fútil, do cara engraçado e bobão, enfim, personagens criados de forma bem plana pra morrerem ao longo da história. Mas, como eu disse, Dumbledore não é assim. Essa sua característica de ser estático e redondo, uma divisão que não existe pra algumas pessoas, que colocam todos os personagens estáticos como planos, traz coisas interessantes que podemos observar. Em primeiro lugar, vale ressaltar que classifica o Dumbledore como estático e redondo na saga principal de Harry Potter, por ele ser sempre o mesmo mago sábio, bondoso, leal, ao longo de toda a história. Ele não muda. No último livro, claro, é importante dizer, vemos uma dinamicidade no seu personagem, mas ela ocorre através de descobertas do Harry sobre o seu passado. Nós não vimos o Dumbledore personagem passar por essas mudanças, por isso, é legal até observar como, a exemplo dos dois tipos de Gandalf em O Hobbit e O Senhor dos Anéis, provavelmente teremos o Dumbledore como um personagem estático na saga Harry Potter e como um personagem dinâmico ao longo da saga Animais Fantásticos e Onde Habitam. Embora essa saga tenha alguns problemas e eu não tenha nem tanta certeza disso. Mas enfim, o que vemos é que podemos ter personagens estáticos que não possuem grandes arcos, mas que ainda assim são extremamente interessantes e que eles podem sim ser protagonistas de uma história ou de um jogo de RPG. É o caso da maioria dos detetives, dos livros de detetives. Sherlock Holmes, por exemplo, é um personagem dinâmico nas séries de TV e nos filmes que acompanhamos. Nos contos do Doyle, no entanto, ele é um personagem estático e redondo. Embora ele seja altamente complexo, quando o conhecemos, ele já está pronto, vamos dizer assim. Já é uma máquina de raciocinar e de resolver crimes, e o vemos fazer isso em toda a sua complexidade ao longo dos contos, mas o personagem em si basicamente não muda. E essa fórmula se repete na maioria das histórias de detetive, até pela maneira como tais histórias saiam na época, em revistas e jornais e com pouca conexão entre si, diferente das séries de TV. E o mesmo pode valer para um RPG. Em sistemas como GURPS e Storyteller, seu personagem já nasce muito mais pronto do que em sistemas como Dungeons and Dragons, Tormenta, etc, em que a subida rápida de níveis acaba forçando personagens mais dinâmicos. Logo, podemos, em alguns sistemas, ter personagens de RPG maravilhosos feitos nesse estilo estático e redondo. Claro que ao longo da campanha isso pode mudar, mas é possível. E era isso. Queria só fazer uma defesa aqui em relação aos personagens estáticos, como Dumbledore, que podem ser absolutamente sensacionais. Enfim, espero que tenham gostado do podcast e até o próximo episódio. Um grande abraço, pessoal!